A qualidade de finalização, ele acabou de chegar, claro, ele tem muita coisa a melhorar, mas é um cara ousado, e aí eu acho que o Michael já estava um pouco mais cansado, mais desgastado, e quando entra o Plata, ele faz a finalização que ele fez espetacular quando ele recebe do Bruno Henrique, e aí acabou o jogo, né, Rizek? Acho que essa, a resposta tática do Felipe Luiz foi perfeita por conta disso. O Flamengo teve chances para liquidar o jogo antes, né, mas perdeu muita bola. Muitas, muitas. O Everson fez uma grande partida também, a gente precisa valorizar, o goleiro do Atlético Mineiro pegou duas, três bolas difíceis, né, Rê? O que eu acho assim, a primeira surpresa para mim foi a entrada do Michael no início, e não do Bruno Henrique, eu imaginava que ele fosse começar com o Bruno Henrique, principalmente pela dificuldade que o Atlético impôs ao Flamengo na saída de bola. O Flamengo pouco conseguiu sair construindo de trás, então usou muito a bola longa. E sem o Bruno Henrique, a bola longa acabou ficando muito concentrada no Gerson, até pela questão do tamanho do Gerson mesmo, de conseguir dominar uma bola, de dar uma raspadinha na bola de cabeça e tal. E com o Michael não tem isso e com o Gabriel também não tem isso. Por isso eu até imaginava que o Bruno Henrique fosse ser a opção. Mas o Felipe... Nossa, eu vou te interromper porque é um momento crucial do jogo, né? O Flamengo já tinha tido várias chances para matar a partida, aí o Galo tem uma chance, Allan Kardec não consegue fazer o que ele fez no Rio, que é a finalização, e aí o contra-ataque vai fazer justiça, que a gente já assistia no jogo, né? O Flamengo já era senhor do jogo naquele momento. E aí, mas o Felipe estava pensando exatamente nessa possibilidade que a Ria lembrou de ter o Bruno Henrique como o substituto do Gabigol no segundo tempo, imaginando que o Galo fosse dar campo para o Flamengo atacar. Foi realmente uma partida, mais uma boa partida do Flamengo fora de casa. Na Copa do Brasil, o Flamengo já tinha feito de maneira diferente contra o Corinthians e agora contra o Atlético. Esse time me chamou muito a atenção a maturidade desse time para não deixar o estádio jogar antes do meio, né? Exatamente, ele fica antes do meio campo para não ficar em posição de impedimento. Eu acho que esse time mostrou uma maturidade muito importante de não deixar os dois estádios inflamarem. Nem a Neoquímica Arena inflamou e nem ontem a Arena MRV inflamou. Houve momentos em que o Corinthians fez uma pressãozinha, houve momentos em que o Galo fez uma pressãozinha, mas não foi aquela suficiente para o estádio entrar em campo, jogar junto. Eu acho que isso também é uma prova de maturidade do time que o Felipe implantou no time, né? Fez o time ter essa maturidade tática no time de saber controlar os momentos dos jogos. Olino, vendo os melhores momentos, cara, eu estava lá na Arena MRV e vendo agora essa edição dos melhores momentos, a minha impressão é que era jogo para dois. Até 3x0 do Flamengo, cara. O jogo já estava 3x1, né? Então, como o jogo já estava 3x1, a gente passa a ver realmente a continuidade do primeiro jogo. Desafia aquela ideia de dentro e fora, né? Até que ponto você jogar pela metade duas partidas faz mais sentido do que você ter um único jogo numa final. É uma reflexão boa. Você entender o que aconteceu nesse jogo a partir do primeiro. Era natural que o Flamengo soubesse explorar a situação de um 3x1, sair com inteligência. Podia ter dado errado? Podia. Mas a estratégia era essa. E o Felipe Luiz montou muito bem. No segundo tempo, quando ele bota os dois jogadores de velocidade e o Bruno Henrique inteiro é difícil de segurar, com um galo desesperado, aí realmente ele prova que... Ele pensou realmente isso, que ele imaginava que o jogo caminharia para isso e ele teria oportunidade, porque o Bruno Henrique faria menos sentido depois num jogo em que ele tivesse que buscar resultado. Ele sabia que ia ter essa cara. Foi muito legal. Estratégicamente, o Flamengo venceu esse jogo de ponta a ponta. E o galo não perdeu nesse jogo, perdeu no outro. Quando não teve coragem, quando não teve ousadia, quando achou que ia cozinhar, como cozinhou o São Paulo, como fez em outras circunstâncias. Não se joga assim. A grande lição que fica para o galo, e isso vai servir para libertadores, é que você tem que ter coragem. Você precisa ter ousadia. Você precisa buscar o diferente. E ele não fez isso no primeiro jogo. Ele achou que ia cozinhar o Flamengo e ia matar no jogo da volta. E o Flamengo engoliu nos dois jogos o Atlético na estratégia. A minha impressão do jogo de ontem é que depois de um primeiro tempo equilibrado, em que o galo foi até superior, teve mais chances claras que o Flamengo na primeira etapa. Mas aí quando vem o segundo tempo, o Felipe mexe no time, coloca o Bruno Henrique. O Flamengo passa a dominar a partida, o galo meio que baixa a guarda. Ele fala, cara, não estou encontrando um caminho para conseguir entrar na área do Flamengo. Um caminho para conseguir dominar o jogo, precisa de dois. E aí o Flamengo aproveita, cara. E assim, ele teve chances incríveis para fazer gol antes e depois do gol para fazer mais. Então, acabou sendo um domínio territorial do Flamengo, sabe? Porque ele tira o Arrascaeta... Vamos ilustrar isso. A gente preparou o material para ilustrar isso. A escalação inicial e como o Felipe foi mexendo no time. Você pode falar em cima das imagens. E aí ele coloca o Fabrício exatamente antes do galo conseguir fazer um gol, que aconteceu no Maracanã, por exemplo. Talvez com o Lino lembrando. Ele tem aprendido mais uma liçãozinha nessa grande aula, que é o futebol. O time inicial que te surpreendeu pelo Michael e não o Bruno Henrique. Mas está altamente explicável depois a estratégia do... E o Michael, taticamente, fez uma partida boa. Tecnicamente, ele pecou nas finalizações e tal. Mas ele, por ser um jogador muito rápido, ele deu muito trabalho na saída de bola do Atlético. Aí ele coloca no intervalo, ele tira o Gabigol e assim, pensa o quanto é cômodo para um treinador deixar o Gabigol em campo. Ele foi lá e tirou. Não estava bem o Gabigol, mas é o Gabigol e é final. Ele vinha de dois gols. Exato. E deram a vantagem para o Flamengo, né? Exato. E aí ele coloca o Bruno Henrique, que passa a fazer o que o Gabigol não estava conseguindo, que era levar vantagem no mano a mano, né? Passou a dar um trabalho danada. E a bola alta ele ganha também. Teve uma chance que ele criou, porque ele ganhou a primeira bola de cabeça. Sobrou para ele e ele conseguiu depois levar a bola à frente. Eu acho que a substituição do Arrascaeta pelo Fabrício Bruno, ela é tão impactante quanto a do Bruno Henrique. Porque foi o momento que o Allan Kardec estava no jogo, que o Atlético botou duas ou três bolas na área, que levaram perigo para o Flamengo. Não houve a finalização, mas a bola ficou ali pererecando pela área do Flamengo. E quando o Fabrício entra, ele adota um sistema assim com uma linha de cinco para defender. Cinco, três, dois. E depois ele faz um... E atacando, ele deu liberdade para o Alexandre e para o Wesley. Tanto que o Alexandre pouco passou no primeiro tempo. Pouco passou. No segundo, ele perdeu o gol na pequena área. Você vê como a mudança, ela proporcionou tanto ao Wesley, que já vinha atacando no primeiro tempo, quanto ao próprio Alexandre, a se projetar um pouco mais para o ataque. Ou seja, é um treinador que nos dois jogos que fez como visitante na competição, agiu muito rápido, né? Em Itaquera, Bruno Henrique é expulso, 28 do primeiro tempo. Por exemplo, ato contínuo, coloca um terceiro zagueiro. Ontem também, o jogo se apresentava de um jeito, ele já vai lá para um troca. Assim, nesses dois jogos como visitante, ele agiu muito rápido, né? E a vida, né? E se ele faz isso e perde, a gente já está chamando ele de retranqueiro. A gente não, né? Mas o torcedor ia achar que ele faz pior do que o Tite, que o Tite tinha fama de retranqueiro, mas ele puxa três zagueiros. O Tite deve ter olhado isso, se ele viu o jogo, ao vivo e pensado, meu Deus, se eu faço isso, se eles me matam. E é verdade, porque era outro momento do Flamengo, era outro ambiente. Hoje, o Flamengo, e ele faz isso para administrar jogos, ele faz isso para controlar as partidas. E é natural que faça isso. O Lino, eu tentei defender, desculpa. Desculpa, a diferença que eu acho nessa postura, e quando você pega os jogos que o Flamengo teve menos posse de bola com o Tite e que teve menos posse de bola com o Felipe Luiz, e óbvio que esse recorte é muito menor com o Felipe Luiz, porque são nove jogos só, mas, por exemplo, ontem, teve menos posse de bola. Só que a partir do momento que entra o Fabrício e o Bruno, o domínio fica ainda maior do Flamengo, porque as investidas do Atlético estavam muito bloqueadas, os lados do campo, onde o Atlético é muito forte. Aí, longe da área, ele fazia o quê? Tentava cruzamento e, com três zagueiros, ele conseguia tirar todos. Conseguindo tirar todos, ele conseguia se conectar com um ataque rápido. Então, todo contra-ataque do Flamengo gerava perigo. E eu acho que é aí que a diferença de, muitas vezes, quando o Tite tentava controlar sem bola, só que não era tão agressivo. Não conseguia fazer o time ser agressivo no contra-ataque, ser rápido nessa transição e saber, justamente, jogar sem bola de uma maneira que não fica aquele controle chato do jogo, do tipo, ah, beleza, eu não estou com bola aqui, mas ninguém faz nada nesse jogo aqui. Então, é aquela coisa que, para quem está assistindo, é chato. Para o Flamengo do Felipe Luiz sem bola, é chance para o Flamengo. Entendeu? Eu não estou com a bola, mas quando eu tenho a bola, eu sou agressivo. E eu acho que essa foi a diferença. Renata, porque se aquela bola do Allan Kardec entra que sobrou dentro da área, que argumento teria a partir dali? Não, 100%, claro. Ele chamou o Atlético, ele assimilou a pressão do Atlético, ele tinha três zagueiros e ainda assim sobrou uma bola dentro da pequena área para o centroavante empurrar para o gol e ele se desequilibrou e não botou na rede. Bom, mas eu acho que o grande barato, treinador não erra nem acerta. Dá certo ou dá errado? O treinador tem que jogar. O que eu não gosto é de treinador omisso. Sim, omisso. Eu sempre critico omissão. O cara que demora, o cara que tem a ideia, mas não executa. O cara que podia ter feito, mas culpa jogador, culpa momento técnico dos outros, mas não tem. O cara tem que ter ideia e o Felipe Luiz provou, vai ganhar, vai perder, não vai ganhar todas a vida dele, a vida esportiva dele não vai ser feita só do que a gente viu agora, pelo contrário, vai cometer os erros dele, mas ele vai jogar, ele não vai se omitir. Treinador tem que jogar, cara. Tem treinador que se esconde. Cara, é assim, eu acho que foi um dos jornalistas que tentou defender o trabalho, não o trabalho do Tite como bom, mas tentou fazer ponderações de que não era tão ruim assim, de que o problema central não era só o Tite, eu não consigo mais fazer isso quando eu faço a comparação com os nove jogos do Felipe. Eu acho que os nove jogos do Felipe escancararam tanto erros que o melhor treinador da última década no futebol brasileiro, que para mim é o Tite, cometeu. Eu sei que não era a intenção do Felipe fazer isso, até pelo contrário, o Felipe foi muito gentil ao lembrar que o Tite entrega o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Então, em termos de Copa do Brasil, o trabalho do Tite deu resultado, ele entregou o time na semifinal, perdendo só um jogo até então para o Palmeiras. Mas eu acho que a diferença foi tão gritante, as decisões que ele tomou, corrigindo coisas que o Tite vinha fazendo, como o Gabigol, como o Wesley, como o Léo Ortiz, como o Rossi. E o Tite é um treinador, insisto, acho que o Tite é o melhor treinador brasileiro da última década. O Tite era um treinador que jogava basicamente de um jeito. Ao longo da vida dele, o Tite joga basicamente de um jeito, que o levou a muito sucesso, campeão mundial, seleção, etc. Mas ver o Felipe trabalhar de forma diferente a cada jogo também me fez pensar como faltou ao Tite ter repertório mais amplo, ousar mais, sair da zona de conforto que ele e o Tite tem como treinador. Eu acho que ficou ruim para o Tite, sabe, assim, a comparação do trabalho. O Tite não conseguiu exatamente mudar a ideia dele. O time, quando ele começou a moldar no início do ano, ele contou com um tipo de jogo que tinha muito como ponto central o Pedro. E quando ele perde o Pedro, ele não consegue sair dessa armadilha, até porque ele já não confiava mais no Gabriel também. A relação dele com o Gabriel, ela já estava completamente ruim, né? Então... E ele deu oportunidade para o Gabriel. Mas eu quero dizer o seguinte, para ele mudar o esquema do Flamengo, ele precisaria contar com o Gabriel. E aí, como ele estava muito preso à ideia do Pedro, aquele jeito de jogar do Flamengo, com dois caras rápidos pelo lado, depois ele até botou o Gerson, ele foi o primeiro cara a botar o Gerson ali. E o Felipe usufruiu dessa ideia do Gerson como meia ponta pelo lado direito. Na estreia, o Tite já botou o Gerson pelo lado direito? É, ele começou a temporada com o Delacruz ali. E aí a coisa não fluiu, aí ele inverteu o Delacruz com o Gerson, né? Ele puxou o Delacruz para trás um pouquinho e botou o Gerson nessa meia ponta. E às vezes ele jogava com dois caras rápidos pelo lado, Luiz Araújo e o Cebola, Luiz Araújo e o Bruno Henrique, ou às vezes até tentando o Cebolinha, o Bruno Henrique pelo lado direito e o Cebolinha. E ele estava muito preso a esse tipo de coisa. Só que o ponto central era o Pedro. E aí, quando ele perde o Pedro, e aí a coisa dá uma... Principalmente na parte ofensiva, dá uma desorientada, né? Eu discordo de que o Tite deu oportunidade ao Gabriel. Eu discordo. Primeiro que eu não vejo o Gabriel como vítima do Tite. Não acho que a questão seja tão simples, assim, tão maniqueísta. Acho que o Gabigol tem uma temporada ruim, como já era no ano passado, tanto que ele tem sete gols no ano, dois deles na final. Então, assim, não apaga a temporada ruim dele. Mas eu acho que o treinador tem que saber fazer aquilo que é melhor para o time. E o Tite preferiu fazer aquilo que ele acha melhor para os conceitos dele de merecimento, comportamento. Ah, ele tinha outras opções. Só para concluir. Então, por exemplo, o Felipe, quando precisou brigar com o Gabriel, brigou. Deu uma chamada nele, pública, no jogo. Quando precisou tirar ele de um jogo, tirou. Só que teve um momento em que o Gabriel, por mais que tenha tido um ano abaixo e muito ruim em vários aspectos, tem uma hora que você tem que pensar no que é melhor para o jogo. E para o jogo, já com o Tite, ficou claro que o Gabriel era melhor. Os dois não se permitiram. Sim, mas mesmo assim, era meio óbvio que com todos os problemas. Claro. Na parte técnica. O Gabigol era a melhor solução, que o Tite tinha a mão quando o Pedro se machuca. Sim, o Pedro. Sim, o Pedro. E o Tite preferiu trazer outros conceitos e outras coisas que embasaram a decisão de preterir o Gabriel no momento em que, claramente, ele era, se não a única, a melhor alternativa para jogar. Mas acho que ficou com um lado só da história. Perdão, Lindo, só para contar histórias. Ontem o Gabriel, na entrevista, fala, né? Eu não fui respeitado como atleta pelo treinador e todo mundo sabe que era o Tite. Talvez o Tite precise um dia, se ele quiser se manifestar também, por que que essa relação ficou tão ruim dentro do clube, né? Por que que o Gabriel entende que foi desrespeitado por ele? E aí a gente vai conseguir ter uma... Por enquanto, a gente só tem um lado, né? A gente não tem o outro lado. O que que aconteceu no dia a dia para que o Tite não utilizasse? Foi só uma coisa tática? Ah, eu não gosto do jeito que o Gabriel joga e pronto? Aí é um erro. Ah, teve outras coisas. Ah, o Gabriel e isso. Ele deu uma pitadinha naquela entrevista pós-Vasco, que ele fala que o Carlinhos vinha sendo mais decisivo e que no dia a dia trabalhava mais no treino. Assim, não sei se foi exatamente essa palavra, mas o conceito é que no treino, ele via mais interesse do Carlinhos do que do Gabriel. Mas assim, foi muito superficial por enquanto, na minha opinião, uma explicação para um técnico do tamanho do Tite brigar, a gente pode usar essa expressão, assim, não uma discussão, mas se distanciar do maior ídolo do clube. Porque a gente não está falando de um jogador do elenco, a gente está falando do maior ídolo dessa geração, não conseguiu trabalhar com o melhor técnico brasileiro dos últimos anos, cara.